Bom, aqui é o seguinte, já baixou a temperatura, eu preciso de oxigenar o mosto, porque é muito mosto, a cerveja tem que ser oxigenada, a minha bombinha está aqui, devidamente sanitizado. É o seguinte, todo cuidado, na verdade, agora é pouco, molhei uma gás para colocar no buraco, é o seguinte, risco a gente tem que correr, mas não pode ser burrão, entendeu? Então eu vou começar o oxigenar o mosto para depois inocular a levedura. É o seguinte, batiza o bagulho, assim que eu faço o pé, entendeu? Aqui, ó, certinho, a perna sanitizada, de boa. Agora o lance é ligar, deixar o couro comer. Eu vou deixar mais ou menos uns... Aqui eu vou deixar mais ou menos uns 15, 20 minutinhos, e deixo o couro comer. Enquanto isso eu já preparo a levedura, beleza? Eu vou preparar a levedura, são três pacotes de leveduras, vou usar três pacotes, porque assim, eu prefiro usar, para não ficar muito arrastada, um pacote para cada 20 litros. Meu, são 50, então não vou guardar o resto para depois. Agora, na verdade, é primordial, mano, é o seguinte, ó, água mineral, acabei de abrir, aquela sacanagem da água com cloro, ferver é uma parada, mas aqui, ó, mineral, ó, a tampinha está aqui, ó, o lacre, acabei de abrir, é o seguinte, vou pôr um pouco d'água aqui, ó, no meu Ler-Meyer. Ó, a água, vou ferver, não preciso de ferver muito não, mas é só para, porque agora o lance é esterilizar de verdade. É o seguinte, quando começar a ferver, o lance é esterilizar mesmo, aí eu vou retirar daqui, vou retirar, deixar, vou tapar com papel alumínio, assim, a boca, deixar esfriar, né, porque senão mata a levedura, então esse é o jogo. Ferveu para ficar estéreo de verdade, porque senão as levaduras não vai trabalhar, mano, então não adianta, vai morrer tudo. Deixa esfriar, ficar em temperatura ambiente, então esse é o lance. Já está criando umas bolinhas já, está querendo ferver rapidão, né, mano, esse fogão aqui ainda. Aqui é primordial, mano, a parte, a parte de não colar a levedura, toma cuidado para não contaminar, você viu que eu comecei a oxigenar o gosto lá, tudo certinho, álcool 70, passei até nas mãos, joguei um pouco no ar. Os outros falam que é doideira, mas não é doideira, não, é todo cuidado, é pouco. Tem que arriscar, mas arriscar fazendo certo, né. Se liga, ó. Uns minutinhos fervendo já era. Tchau. Esse é o lance, ó. Aí vem aqui, ó, papel alumínio, não tem problema de contaminação nenhuma, e é só deixar esfriar, temperatura ambiente, vem com a levedura e mete bronca, beleza? Aqui é o seguinte, brother, ó, temperatura ambiente, vamos hidratar a levedura, morô? Aqui é sem dó e sem dor. Aqui, ó, pacotinho só para prevenir, mano. Entendeu? Porque sanitização não quer demais. É o seguinte, tesoura também, para mim não quer demais. Três pacotes. Aqui é o seguinte, ó. Colocou aqui, deixar um pouquinho, porque a criança está acordando. É o seguinte, ó. Deixa ali de boa, deixar uns dois minutinhos, ó, começou a descer, tá vendo aí, ó? Tá descendo, quando ela vai dar uma agitadinha de leve também, ó, deixa dois minutinhos aí e já era. Vamos, filha, vamos, filha. Agorda, filha, agorda, filha. Agorda, vamos agordar, filha. Espera um pouquinho. Estão acordando, ó. Aqui é o seguinte, ó. Chegou a hora. Inocular a levedura. Tirou. Já era, papai. Aqui. Seguinte, como não esfriou tudo, 20 graus. Mas vai abaixar mais. Mas para mim, 20 graus é o que liga. Deixa eu só repor o álcool aqui do airlock. O que eu falei, a sanitização não quer demais. Tampinha do airlock. Só colocar, vai deixar um pouco bem. Tampadinho, depois a gente vai fazer nos acompanhamentos, beleza? Não vou falar, durma com os anjos, criança, porque eu quero que ela acorde e trabalhe. Aqui é o seguinte, ó. Já se encontra em atividade, o airlock funcionando. E tá que tá. Vinte e quatro horas depois começou a funcionar bem devagarinho. Agora aumentou um pouco a atividade. Aqui é o seguinte. Para vocês o tempo voa, para mim demora mais. Aqui, ó. Foram sete dias fermentando. Quando não tinha mais atividade, baixei a temperatura para 10 graus. Foi fermentada 18. Depois baixei mais a temperatura a 3 graus. Para quê? Para ela sedimentar tudo. Dá para ver aqui no fermentador a marquinha. A marquinha de sedimento aqui, ó. A levedura desceu tudo. Já colhi, já tirei. Agora vou fazer o prime e vou engarrafar. É nóis. Aqui é o seguinte, ó. Balde totalmente sanitizado. Ó, com 70 até umas horas. Torneirinha. Já abri ela aqui. Depois vou fechar. A colher que eu vou usar para mexer também. Sanitizado. 200% sanitizado. Vou usar a mangueira para fazer a trasfrega ali, ó. A trasfrega. Já joguei álcool dentro. Já tinha álcool aqui, ó. Só estou mostrando para vocês que tem uma ideia. Ó. Tudo devidamente sanitizado. Torneira aqui, ó. Fermentador. Sanitizado a torneira. O que eu vou fazer? Aqui eu sanitizei bem a torneira por dentro. Tudo certinho. Aí eu faço o quê? Vou tirar um pouquinho. Vou deixar o primeiro. Fica difícil segurar aqui. Mas eu vou. Descarta um pouquinho. Que é o que estava dentro ali, ó. No início. Descartei. Tudo sanitizado. Certinho. Tá. Venho com a mangueira aqui, ó. Começou a descer. A cerveja começou a sair. Vou encher o balde. Meu balde é 20 litros. Eu sei onde é a marcação certa. A hora que estiver cheio, eu volto. A gente vai fazer o prime. Agora é o seguinte. Vamos ao prime. Para refermentar a cerveja na garrafa. Aqui é o seguinte. Existe sachê de açúcar que é vendido. Não é tão caro. Mas fazer o prime é muito mais barato. Consiste em você fazer uma calda de açúcar. Que é o seguinte, ó. Tá vendo? Não é uma calda capudinho. 8 gramas de açúcar por litro de cerveja. Então ficou assim. O meu balde. Eu tenho ciência que ele tem 20 litros. Então eu vou carbonatar com 7 gramas por litro. Eu poderia estar carbonatando 8 é o máximo. Mas eu vou colocar 7 gramas. Então no meu caso aqui, é 7 vezes 20, 140. Então 140 gramas de açúcar. E de água mineral, você vai colocar 3 vezes esse valor. Então, no caso, deu 140. Então 3 vezes 140. Certo? Então seria de ml. Então você coloca o açúcar. 3 vezes a quantidade de açúcar. O que der de açúcar, você coloca 3 quantidades de água em ml. Aí você leva no fogo. Depois que ferveu, deixa uns 3 minutinhos. Vai ficar assim. Então, você vem e despeja no balde fermentador. Aqui eu quero que você entenda qual que é o lance. Você colocou, você vai mexer devagar. Não vai fazer redemoinho não. Vai mexer bem devagar para ele misturar. Bem devagar. E a cada 5, 6 garrafinhas que você encher. Você volta aqui para mexer de novo. Porque a tendência do açúcar é ele descer para o fundo. Então ele ficando bem uniforme. As garrafas vão ser todas descarbonatadas por igual. Senão uma fica mais carbonatada. Outra descarbonatada. Outra não carbonatada, aliás. Então você dá uma mexida. Ele misturou. Misturou, você parte para as garrafinhas. Certo? Aí aqui, qual que é o lance? Nosso cheiro está bom. Não tem noção não. Misturou. Levemente. Deixo a colher aqui. Para o seguinte. Eu tenho aqui, minhas tampinhas já estão devidamente no álcool. 70, acidentizado. Eu tenho aqui o espinho. Eu venho aqui com a garrafinha. Minhas garrafinhas depois que eu uso eu já enxago. Então ela fica pré-lavada. Aqui só preciso de seletizar mesmo. Vem aqui. Meu, não tem espinho. Ó. Bem bonito. É a mesma coisa. Certo? Deixa escorrer. Aí você vem aqui. Ó. Qual que é o lance aqui, ó. Quem tiver um enchedor igual ao meu, beleza. Quem não tiver, usa uma mangueirinha para ele não fazer splash lá no fundo da garrafa. Aqui, esse líquido que está aqui é iodo. Por quê? Porque esse aparelho não pode ser lavado com... Esse aparelho não pode ser lavado com álcool. O manual do fabricante diz isso. Então aqui, ó. Vou esgotar ele totalmente. Aqui já fica aberto, ó. Vou descartar. Tá vendo? Ó. Foi o primeiro, ó. Tá limpo, sanitizado. Beleza. Aí eu venho aqui, encosto ele aqui no fundo, ó. Lá no fundo. E deixo um headspace. Por quê? Porque quando refermentar vai fazer o gás na garrafa. Pra não ter problema de explodir. Então aqui pra mim, com esse aparelhinho que é muito mais fácil, quando ele chegar, você tá vendo? Subindo, ó. Ó. Chegou no bico, eu já tiro. Automaticamente ele fica o headspace. Aí eu venho aqui, cá, tomou minha tampinha. Coloco minha tampinha, meu arrolhador. Fecho ela. Tive que soltar a câmera pra me fechar, porque senão não dá aí, ó. Beleza, não tá pingando. A partir do sétimo dia já pode tomar. Se deixar 10 é bom, se deixar 14 ou 15 é ótimo. Beleza? Então na próxima a gente se vê. Vou fazer isso aí que tem bastante garrafa pra mim encher aqui. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma